A mulher gosta de um bom e doce beijinho Dá-me o teu doce beijinho, dá-me um beijo mesmo aqui Quando me dá do teu beijo, fico louco e lhe pude Dá-me o teu doce beijinho, dá-me o beijo mesmo aqui Quando me dá do teu beijo, fico louco e lhe pude Teus doces lábios, dá-me o teu beijo sincero E os teus beijos, eu nunca sou igual E dá-me um beijo, dois de três e mais eu quero Com os teus beijos, eu fico louco demais Dá-me o teu doce beijinho, dá-me um beijo mesmo aqui Quando me dá do teu beijo, fico louco e lhe pude Dá-me o teu doce beijinho, dá-me um beijo mesmo aqui Quando me dá do teu beijo, fico louco e lhe pude Os beijos têm o sabor e o prazer Há beijos doces e beijos de lingo a dor Mulher que beija e que sabe bem mexer Com os teus beijos, fico tão apaixonado Dá-me o teu doce beijinho, dá-me um beijo mesmo aqui Quando me dá do teu beijo, fico louco e lhe pude Dá-me o teu doce beijinho, dá-me um beijo mesmo aqui Quando me dá do teu beijo, fico louco e lhe pude Dá-me o teu doce beijinho, dá-me um beijo mesmo aqui Quando me dá do teu beijo, fico louco e lhe pude Dá-me o teu doce beijinho, dá-me um beijo mesmo aqui Quando me dá do teu beijo, fico louco e lhe pude Dá-me o teu beijo, dá-me um beijo mesmo aqui